Bem, para melhorar, eu acho que a entrada, simplesmente a questão da sinalização, tem muita confusão quando a gente fura no final, eu sei que muita gente chegando ao mesmo tempo, mas poderia melhorar esse ponto, talvez os banheiros podem também melhorar bastante. Quanto aos pontos positivos, o Aenato tem que manter assim, o João Roque, ele está sendo resistência dos eventos aqui, a gente vem do Rio, e todo ano a gente está vindo para cá, porque hoje é o melhor evento de música do Brasil, e tomar até o line-up nesse estilo, nessa pegada, e é isso, acho que a gente está muito satisfeita, eu acho que não poderia ser melhor, é um festival muito completo, tem tudo que a gente gosta, e assim a gente faz questão de voltar todo ano, sempre que dá a gente vai estar aqui sempre. Três pontos legais para o João Roque, e três pontos que você daria como dica para melhorar? Olha, eu amei o line-up, as bandas, eu achei muito legal, eu amei a estrutura do festival, os palcos são bem posicionados, eu acho que tem bastante comida, a estrutura em si está legal, pontos para melhorar? A entrada foi meio tumultuada, a gente não sabia onde entrar, o banheiro está muito sujo, está muita fila, eu acho que isso poderia melhorar, não tem papel higiênico, e aí eu volto no banheiro, e a água, podia ter mais pontos de água gratuita. E só para a gente desencontrar, a gente conversou com algumas pessoas que falaram que não encontraram o banheiro de container, você chegou a usar o de container ou só o químico? Não, eu usei só o de container, inclusive. Você gostou do JoLock, e três dicas que você daria para melhorar para uma próxima missão? Eu gosto da variedade de músicas, tem para todos os gostos aqui, acho que isso é ótimo, a qualidade também dos cantores e das bandas selecionadas, as pessoas, acho que é muito bacana ver essa diversidade de pessoas aqui dentro, e eu acho que dava para melhorar a estrutura das filas, acho que foi bem chato esse ano, bem pesado assim, muita fila, a poeira que poderia já dar uma melhoradinha, já está no vigésimo ano, o JoLock já podia ter dado uma melhorada, e acho que é isso, as filas das comidas também. Eu gosto muito da estrutura, eu acho que atende vários públicos, mas eu acho que os shows são muito diversos, eu tenho que ver a galera, sacone as tribos, mas talvez mesmo em estrutura, talvez para a entrada, a entrada seria algo a melhorar. Então você aqui é a primeira vez? É, concordo totalmente, assim, aqui eu achei tudo incrível, mas acho que a entrada peca um pouco, é rápida, mas é meio que uma bagunça, assim, sabe? sanitária, feminina. É, acessão ao banheiro, é. É absurdo. Eu acho que quantidade, na verdade. Eu sou rata de festival, eu acho um absurdo, a gente está em 2024, tantos anos de JoLock, a gente tem banheiro químico, é ridículo. É verdade, grandes festivais, a gente tem mais banheiros químicos. Eu, cara, desde criança, eu conheço JoLock, banheiro químico já passou, não enrola mais. Alguns lados eu vi que eles colocaram aquele de container, nem assim, então... A gente não teve acesso a container, a gente foi em três banheiros diferentes. Em dois quilometres, até o quê? Fila, beleza. Mas tão rápidas as filas. Eu acabei de voltar o Doce Maravilha no Rio, banheiro hidráulico, bonitinho, Rock in Rio, banheiro hidráulico, metal, banheiro hidráulico, Lola, banheiro hidráulico. E aqui, o banheiro químico é subado, pelo preço que a gente paga no ingresso. Mas vai. Eu acho que é positivo a organização, acho que a gente tem muitos banheiros espalhados, apesar que você sempre ter fila e tal, é sempre organizado os banheiros, pelo pessoal bem, ao respeito, pessoal educado, você não tem problema e tal. E acho que é diversidade. Então você tem muitos shows, né? Os horários são muito bons, eu acho. Então você consegue transitar aí para os palcos. Eu acho que para melhorar, não sei, o que você falaria? É que assim, é a terceira vez que eu venho no festival, então das três vezes que eu venho para o festival, acho que essa é a melhor, acho que só melhorou o João Roque. Os banheiros, antigamente eram os banheiros químicos, agora não é mais químicos, já melhorou nisso, a entrada já melhorou, a organização, está tudo muito melhor. Três coisas que vocês curtiram nos rock desse ano, três coisas que vocês falariam para dar uma melhoradinha para a próxima. Eu acho que a seleção musical, eu não achei muito bacana esse ano, achei que poderia melhorar. O ano passado eu gostei bem mais assim, da seleção de cantores, mas esse ano está top também. E para melhorar, uma coisa que eu acho que nunca vai melhorar, o banheiro feminino, que é uma merda. Eu deixaria de dito para melhorar a tirolesa, porque a gente veio aqui e já tinha fechado, eu acho que se é um evento que vai até mais tarde, o tirolesa poderia continuar até o evento acabar. Para mim, a sensação de conectar com aquilo que a gente gosta é o melhor. Você sentir que aqui é a tua vibe, a tua identidade, encontrar um público super bacana, um público sossegado, tranquilo, mas que curte a mesma sintonia, para mim é o mais legal. E o que eu melhoraria também, assim, de ponto, é a tirolesa que tem que abrir mais possibilidade para todo mundo poder curtir.